Alô amigos do Esporte ao Motor, a Stock Car chega à décima etapa da temporada 2024 em um cenário novo, em 46 anos de história. Pela primeira vez o Uruguai recebe uma etapa internacional da Stock. Hora de saber detalhes sobre o fim de semana uruguaio em mais um Momento Stock. O palco da estreia será o Autódromo Victor Borat Fabini, em El Pinar, cidade que fica a 31 quilômetros da capital Montevidéu. A pista tem 3.120 metros e 12 curvas. Pilotos e equipes esperam um grande desafio, pela falta de referências que eles têm sobre o traçado. A pista foi considerada bastante técnica pelos pilotos, a partir das análises que fizeram com curvas de baixa e média velocidade e apenas uma reta maior já no fim do traçado. Para aumentar o desafio do fim de semana, outra mudança em relação à programação normal será a realização das duas corridas no mesmo dia, no sábado. O Uruguai terá eleições gerais no domingo, por isso a Stock precisou mudar o seu cronograma normal com uma corrida no sábado e outra no domingo. Restando três etapas para o fim, o campeonato entra de vez na reta final, mas ainda com tudo indefinido. Após a última etapa na Argentina, Felipe Massa voltou à liderança. Neste momento, ele tem 696 pontos. Logo atrás vem Felipe Batista com 684, Bruno Batista com 661 e o atual campeão Gabriel Casagrande com 656. Ricardo Zonta com 653 também está por perto e sonhando com o título. Júlio Campos com 637 e Dudu Barriquello com 621 são outros pilotos que já passaram de 600 pontos e seguem com chance. A etapa do Uruguai na Stock Car terá cobertura da Band nas duas corridas de sábado. A primeira de 30 minutos será logo cedo, com largada às 9 da manhã. A segunda de 50 minutos acontece às 13h40, sempre no horário de Brasília. É muito bom ver a Stock expandindo suas fronteiras e conhecendo novas pistas e novos países, mostrando a sua importância não só no Brasil, mas na América do Sul. Eu estarei acompanhando de perto e com muito gosto a etapa do Uruguai, que além de tudo pode ser decisiva nesta briga pelo título que vai movimentar a reta final do ano. O Momento Stock vai ficando por aqui. Deixo a todos um grande abraço e até a próxima.